Já fui um grão de areia Todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia Virei uma pedra bruta De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura fiz pra sempre o meu destino De aço construí minha imaginação Cofranto dos meus olhos para sempre envenenei Pra matar seu orgulho e a sua traição Música Sou um homem de pedra que não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo mais ninguém e não quero ser amado Agora desse jeito quero ver quem pisa em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma e não tem nada Nem amor nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma espada Sem abrigo no relento Música 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 Música